Vídeo aqui na trilha final de semana com a galera Esse vídeo aqui Fazendo aqui para a galera do canal conhecer um pouquinho do Ceará Os lugares escondidos do Ceará A área do Precém, São Gonçalo do Amarante Perto do Paracuru, uma das praias mais bonitas do Ceará Praia da Taíba Pecém Aí galera, vocês tem que aproveitar, entendeu? Tem que aproveitar o Ceará Esquecer essa pandemia aí Não sei nem se eu posso falar isso aqui no canal Mas é isso aí Estamos aqui em busca da Da estrada do Salpoente A estrada do Salpoente do Ceará Que é a CE 085 Pra gente descobrir os lugares legais A gente tem que passar por isso aqui, né? Por essas estradinhas aqui Só de boa Tranquilidade Olha as nossas palmeiras aqui Como é que é, ó É a carnaúba Carnaubeira Aí tem esses arbustos aqui De sabial Esse sabiasal aqui É uma madeira Que ela serve pra fazer Construção de casa De taipa De pau a pique Como muita gente conhece Olha os cajueiros aí, ó Olha só Esse aqui é o marmeleiro, ó O pessoal constrói Olha só Essas cerquinhas aqui do Ceará Como é, ó É de sabiá Essa arvorezinha aqui, ó Pronto Agora a gente tá chegando Já na Na CEA Cajueiro Aí galera Se vocês gostaram aí Dá um curtinho pra gente Valeu? Que agora a gente vai pegar aqui Não pode estar Filmando não Olha só Valeu galera É isso aí